Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. O Vendaval da madrugada desta segunda-feira, em TAPES, derrubou ao menos seis postes de energia na região atendida pela unidade da CE. As equipes trabalham desde a madrugada para solucionar os problemas na rede. Algumas localidades, até o fechamento desta edição, continuavam sem energia. Em TAPES, pelo menos três postes caíram na rua Eufrédio Nunes, no Balneário Rebelo. Segundo informações de moradores da região, um dos postes caiu sobre o portão de uma casa. Não houveram feridos. A região também apresenta problemas na telefonia.